dia 3 sem barba está crescendo está começando mais um vídeo das nossas histórias galera estamos indo agora aqui de nova veneza como eu encerrei o último vídeo para vocês está estamos indo em direção a siderópolis a gente vai ficar no campo na são pedro ecopark é um lugar assim que estão com estrutura bem bacana já estão ampliando fazendo muita coisa tem muitos atrativos na região tá tem cachoeira tem trekking meu tem muita coisa legal mas primeiro a gente vai dar uma paradinha lá na barragem de são pedro né são bento são bento barra de são bento para conhecer parece ter uma igrejinha lá com as torres para cima também igual a lá de itá eu não sei qual é a mais antiga vamos ver vamos ver quem imita ou quem é então agora sim bora e bora acompanhar esse vídeo que está muito legal chegamos aqui na barra de são bento então né assim a gente passou pela dessa área já conseguiu ver a torre da igreja tá só que assim é bem pequenininha né e aonde que é o mirante aqui quase não dá para ver a torre a gente ela fica bem escondidinha ainda bem que temos o drone vamos levantar o drone para dar uma olhadinha lá então é realmente aqui não dá pra ver nem a igreja mesmo tá achei que talvez daria para ver um pouquinho mas não dá pra ver mas se a barragem assim é bem bonita tá aí a visão atrás cara dos canyons ou topzera tá só que é tudo gradeado não dá nem para tomar um banho claro tô brincando tem a barra tem a a represa aqui né até perigosa e tem o pessoal pescando atrás de mim agora que eu vi cara mas assim ó pena que não dá para ver as torrezinha da igreja e o mirante a gente passou que eu falei pra vocês dá pra ver um pouquinho da igreja né é bem pequenininho lá não dá nem para nenhum carro lá meu deus mas eu vou voar o drone só para dar uma olhadinha mesmo então e aí E como lá da barragem não tinha muita visão pra torre, quer dizer, na verdade, praticamente nenhuma visão, né? A gente voltou no mirante ali, que a gente tinha parado no começo, né? E aí eu fiz umas imagens ali do drone, tá? Só que assim, mesmo com a câmera, fica muito longe, né? Que a torre também é bem pequena, né? E agora eu entendo lá pro camping, né? E se a gente achar um riozinho antes, lá no camping também tem rio, né? Mas se a gente achar um riozinho antes, vai dar uma parada, porque tá 36 graus, galera. Tá muito quente mesmo. Então vamos ver, vamos ver se vamos direto pro camping, vamos parar aí alguma cachoeira, algum lugar aí. Chegamos aqui no São Pedro Eco Park em Siderópolis, galera. O camping aqui é sensacional, uma vista muito privilegiada. Ele é rodeado de montanhas. Esse morro aqui atrás de mim é o Morro da Mina, muito bonito. E agora já é final da tarde, já tá começando a escurecer, né? A gente vai achar um lugar pra montar a nossa barraca de teto, né? E daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais da estrutura pra vocês. A área de camping deles é bem ampla. A gente já achou um lugarzinho bem legal aqui pra gente armar a nossa barraca de teto. E olha só que linda vista que a gente vai ter. Barraquinha montada aqui atrás. Morro da Mina aqui na frente. E agora a gente vai tomar um banho, galera. Tem balança aqui também, ó. Então vamos lá dar uma olhadinha agora. Depois vamos ali tomar um banhozinho e tal. Mas amanhã, né, como a luz do dia é melhor, a gente mostra mais pra vocês. Ali o Rancho Tropeiro é muito massa. Tem uns cavalos, pôneis. Eu acho que tem um burrinho também. Então é isso aí. Vamos lá tomar um banho. Tchau. Já tomamos o nosso banho. Estrutura de chuveiros e banheiro deles aqui é ótimo. Amanhã a gente mostra melhor pra vocês, com uma luz melhor, né? E agora a gente tá preparando a nossa janta. Hoje a gente vai fazer uma sopa que a gente ganhou lá da Sabrina, em pório café funcional, lá em Barra Velha, né? É uma sopa super saudável, sem conservantes. Uma delícia. E quando a gente vai fazer uma sopa que a gente vai mudar. Tchau. Bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente dorme demais, demais quando está num lugar calmo desse aqui. Nossa, a gente foi dormir ontem, eu acho que era nove e meia, né? Nove e meia. Nove e meia, por aí acordamos às oito horas da manhã, gente. Não tinha sol agora de manhã, né? Estava nublado, então estava bem fresquinho. Agora o sol saiu e já está começando a esquentar. Sim, está esquentando bastante. E daqui a pouco a gente vai mostrar lá o rancho dos tropeiros para vocês, né? Aqui ali tem uma cozinha compartilhada, mostrar os banheiros. A gente vai até no Rio, provavelmente a gente vai tomar um banho ali, porque o Jairus falou que a água ali é super limpinha, né? Meu Deus, a nascente aqui em cima. Então vamos lá. Ó, galera, agora a gente está chegando aqui no galpão tropeiro, né? Que tem os banheiros sem chuveiro também. A gente acampou aqui embaixo, atrás das árvores, bem de frente para o paredão, tá? E agora vamos mostrar aqui para vocês o galpão. E a estrutura de banheiro e chuveiro deles é bem boa. Chuveiro bem quentinho, a gente tomou um banho antes da noite, bem legal. É bem espaçoso, tem pregos na parede para tu pôr as tuas roupas, a toalha sem molhar. E o banheiro também bem limpinho, então show de bola. E esse espaço aqui é o galpão tropeiro, tá? Tem os banheiros, chuveiros aqui também. Tem uma área em comum aqui que tem churrasqueira, tem fogão a lenha, tem pia, geladeira que você pode estar usando, né? E o mais legal de tudo é que tem os animais aqui também no galpão. E aqui atrás de mim fica um pubzinho, ele funciona de sexta a domingo, né? E ali eles vendem bebidas, fazem alguns petiscos também. E essa aqui é a Tami. E agora a gente vai mostrar uma área ali que vai ser reservada só para motorhomes, tá? Ele está arrumando aqui o acesso e tal, vai ter um container lá embaixo também com banheiros, né? Então assim, é um lugarzinho top. E ele disse que ali vai ser a cerejinha do bolo, tá? Bem no pé do morro aqui. E agora eu estou indo mostrar para vocês aqui a área dos motorhomes, né? Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai estar pronto, tá? A gente tem um delayzinho no canal até editar, colocar os vídeos, né? Então assim, aqui ainda falta colocar o container com os banheiros, né? E deixa eu falar mais uma outra coisa para vocês, ó. Aqui atrás, no final da propriedade, se inicia a trilha dos tropeiros. São 9.8 quilômetros até em cima da serra, tá? Então a trilha é bem clássica, bem top para fazer, tá? A gente não vai fazer porque assim, nessa época do ano é complicado, tá? O calor ajudia demais, né? E o que eu ia falar também aqui? Aqui atrás vai ter uma área de aventura, né? Esportes e aventura. Então assim, o lugar aqui estão estruturando assim realmente para receber a família toda, tá? Vai ter coisa ali para criança também, meu. Então, show de bola, pessoal. Vieram aqui para essa região, não deixem de conhecer aqui Siderópolis, né? E esse espaço aqui, né? O Eco Park, né? Olha só, aqui é a área dos motorhomes, ó. Bem plano, tá? Ele pensou exatamente isso aí, tá? Um lugarzinho plano, top. Ó, galera, e aqui pertinho do... Pertinho não, dentro do próprio terreno, né? A gente vai aqui tomar um banho no rio. Aqui tem umas piscinas naturais, tá? Vou mostrar aí tudo para vocês. E assim, o que não falta nesse terreno é água, tá? Tem bastante nascente, tá? Uma mais linda que a outra. Tem muito late to turn around, to cold, to go outside I wonder if I saw this love, is anything beside Another place to hide When the sky said the wintertime is coming on And you cry to see a shadow, babe It's growing long Across the line Que água incrível! Não está nem tendo sol, né? Está sem sol. Cara, mas a água assim é muito limpa, muito verdinha, tá? Lembra muito a água lá de Timbera do Sul, lá de Praia Grande, né? Água transparente e ao extremo, tá? Muito top, cara. Também está lá na água. E eu já vou entrar daqui a pouquinho Primeiro eu tenho que filmar, né? Para vocês verem E depois eu aproveito um pouquinho também E voltamos aqui para o nosso acampamento, né? E assim, o que falar desse rio, tá? Olha que rio top! A gente não filma muito ali também Porque a gente quer aproveitar também um pouco do lugar, tá? Mas assim, a água assim é transparente ao extremo, tá? É muito limpa Pena que hoje o tempo está nublado, né? Daí não dá para ver bem a coloração, assim, a nitidez, né? Mas assim, os olhos nus ali dá para ver muito, tá? Então assim, a água é bem limpa mesmo Agora a gente já chegou aqui então Vamos preparar o nosso almoço, né? E aí também está conversando Se a gente vai ficar mais uma noite aqui Ou vamos seguir viajando A gente na verdade nem sabe para onde vai direito, né? Porque quem não sabe ainda A gente está viajando do Brasil com esse carro aqui, né? Tem a barra que teto A gente tem a opção para dormir dentro Tem geladeira, tem fogão É tudo, o carro todo adaptado, né? E estamos viajando do Brasil Sem data de retorno para casa, né? A gente vai viajar por um bom tempo Talvez um ano, um ano e meio, né? Conhecer os mais belos lugares desse Brasil E os mais inexplorados Já estamos preparando nosso almoço Hoje vai ter um ovo frito E o feijão que a gente ganhou da avó Que ela mandou junto, né? Feijão bem gostoso Feijão, ovo e bacon Para que melhor, né, gente? Só faltou uma saladinha de tomate Que a gente esqueceu de comprar A gente esqueceu de passar no mercado, né? Tem que passar no mercado Nem arroz não tinha Nem arroz não tinha, é verdade, né? Faltou um arrozinho também Mas, cara, perfeito A avózinha aí arrasou no feijãozinho Agora vamos comer, né? Vocês piscaram e estão fazendo o quê? Comendo novamente A gente só come nesse vlog Pessoal, então Quando a gente voltou do Rio Já era duas horas, né? Almoçamos, né? E daí subimos para tomar um banho Ficamos um pouquinho ali na internet Agora descemos novamente Estamos comendo novamente, né? Mas falando um pouquinho do lugar aqui O lugar é sensacional A estrutura deles é muito boa Para receber o pessoal, tá? O valor para acampar É R$35,00 por pessoa E se você quiser só passar o dia R$10,00, tá? Mas tem muitos atrativos aqui Tem o rio na propriedade Tem várias trilhas aqui Que inicia na propriedade Então é muito show E fora essa vista, né? Aqui na frente Não, é excepcional Esse morro aqui Morro da Mina É muito bonito E assim, eu vou deixar aqui na descrição Então o contato do Jairus, tá? O WhatsApp dele E o Instagram Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha E não deixe de cober As nossas histórias E não deixe de cober E não deixe de cober